Daqui a pouquinho eu quero saber se o Botafogo tá mais ofensivo. Renato Abreu, lá vem Flamengo, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Thiago Neves! Oportunista e bem colocado! Thiago Neves! Pegando o cruzamento livre, fazendo o primeiro gol do jogo! É gol do Flamengo! Thiago Neves! Um para o Flamengo, zero para o Botafogo! Lédio Carmona! Achou espaço pra fazer o cruzamento o Renato Abreu. A defesa do Botafogo deu mole também, possibilitou esse espaço. E depois, olha lá, olha lá como o Renato Abreu faz a jogada em cima do Alessandro. Faz o cruzamento, a bola passa por toda a área. Vem o Thiago Neves lá do lado direito, de onde ele tem saído muito durante o jogo, e faz o gol. O erro de colocação da defesa do Botafogo na origem do cruzamento. E depois no meio da área. Livre! Thiago Neves! Léo Moura! No espaço ele avança. Thiago Neves, condição legal! Olha o gol! Thiago bateu! Gol! É do Flamengo! Thiago Neves de novo! Recebeu livre! Cara a cara com o Jefferson, escolheu o canto e bateu! Thiago Neves, com comemoração, com dancinha, com ginga! O Flamengo faz 2 a 0! E olha o bonde aí! Thiago Neves! Flamengo 2! Botafogo 0! Leve o Carmona! Essa é a diferença do jogo. O Flamengo tem qualidade na frente. Mais qualidade, muito mais qualidade que o Botafogo. Olha lá o Léo Moura, como faz o passo. Ele se coloca exatamente no buraco na defesa do Botafogo. Não tinha ninguém na marcação. Passa certinho, a conclusão mais certa ainda. O Flamengo mata o jogo. Essa é a diferença. O Flamengo tem quem decide nesse momento. O Botafogo só tem o Louco Abreu e a bola hoje não foi legal pra ele.